Acabei de vir do evento de lançamento do Motorola One Vision E já saí de lá com o aparelho em mãos, mano E agora estou aqui para falar um pouco sobre esse dispositivo Fazer o unboxing e os primeiros comentários sobre esse dispositivo Vocês provavelmente vão se interessar muito nesse aparelho Porque eu gostei muito e a galera até que estava no evento Não reclamou muito, nem reclamou nem do preço Porque a galera costuma reclamar E achou muito justo porque estamos falando de um smartphone Que tem 128GB de armazenamento Então não é para menos Então já larga o seu like aí, né? Porque não pode esquecer Roda a vinheta e vamos nessa E aí galera, tudo beleza? O Anderson é o Conceição aqui do canal Meu Smartphone Motorola One Vision Peguei aqui o smartphone na cor azul safira Tem também um outro smartphone, né? Com uma cor diferente Um bronze assim, um marrom brilhante Que eu achei muito interessante Mas eu queria, em particular, experimentar essa versão azul aqui Que é um pouquinho diferente também, né? Então já tirei o smartphone da caixa, né? Já tirei tudo aqui da caixa Já para adiantar essas primeiras configurações do aparelho E aqui na caixa do produto vem com esse selinho aqui Esse adesivozinho que vem destacando algumas características do smartphone, né? Ele tem um sensor principal de câmera de 48 megapixels Mais uma câmera de 5 megapixels Para fazer fotos no modo retrato Esses 48 megapixels, inclusive É uma tecnologia chamada quadpixels Na realidade, ela tira a foto com 12 megapixels, né? 12 mais 12, 24 24 mais 24 48 megapixels Então junta todos esses pixels aí E uma imagem de 12 megapixels Resolva ficar muito bacana Tem estabilização ótica Que eu vou fazer um experimento aqui rapidão Para vocês terem uma ideia sobre o que esperar As selfies de 25 megapixels Isso é a câmera frontal Eu até capturei já uma foto aqui para mostrar para vocês E é excelente Pelo menos eu gostei muito O formato de tela 21 por 9 Se você pegar o smartphone assim Você tem que ter ele em mãos, né? Tem que ter a sensação dele em mãos Ele parece um bastão Porque ele é muito alto e muito comprimido assim, sabe? Melhora a pegada Em compensação ele é muito alto É perfeito para visualizar mídias Ou coisa do tipo O que mais? Armazenamento, como eu falei no início do vídeo 128 GB de armazenamento E não é qualquer memória Porque essa memória aqui é memória rápida, né? Tem uma tecnologia É como se fosse o SSD de um computador Vocês sabem que o SSD é muito mais rápido Que o HD comum Então, por aí você já tem uma ideia Além disso, tem 4 GB de memória RAM Que eu acho que também é o suficiente hoje 4 GB de memória RAM Te permite usar tranquilamente Muitos aplicativos simultaneamente E, é claro, o Android One Vem rodando o Android One Que a Motorola promete 2 anos de atualizações Isso é Ele vai receber o Android 10 E o Android 11 Pois bem, pessoal Então, como eu falei, pessoal Ele é um smartphone muito elegante Como vocês podem ver Ele é meio escuro aqui no centro E mais claro aqui Nas bordas, tá vendo? Ele tem um sensor de câmera Aqui está o módulo de câmera Como vocês podem ver Aqui o sensor de impressões digitais No topo, ele tem entrada para fone de ouvido Porque não pode faltar E também um microfonezinho Para captação de áudio Durante as gravações de vídeo Na parte inferior, a entrada USB tipo C Para carregamento rápido Outro microfone E o alto-falante mono Na parte frontal Vocês podem ver aqui O display perfurado Para alocar a câmera de 25 megapixels E eu gostei dessa ideia da Motorola, né? Ela removeu o notch Lá no topo da tela, né? Para dar um maior espaçamento Para você ter uma visão melhor do display Porque é por isso que ele leva a nomenclatura Motorola One Vision Vision Voltado para a visão De modo geral, pessoal Eu gostei muito dessa ideia, né? De um aparelho assim, diferente Um formato diferente Vocês teriam que pegar ele Para ter essa sensação, né? Porque ele realmente Ele é muito alto É como se fosse um bastão, sabe? Porque ele é muito alto Eu gostei dessa ideia Porque eu particularmente Em alguns smartphones Eu sinto dificuldade de usar Com apenas uma mão Então aqui você tem aqui Você consegue acessar O topo da tela A parte inferior O lado, o canto da tela Muito legal E muito interessante Bom, vamos dar uma experimentada Nessa câmera aqui Nesse sensor de câmera principal Para a gente ver O que pode se esperar Eu também vou capturar Um vídeo aqui rapidamente Para vocês verem Sobre a estabilização de vídeo Do smartphone Pois bem, senhoras e senhores Vocês podem conferir Que eu estou gravando um vídeo Em Full HD 60fps Através do Motorola One Vision E aí, como é que está Essa estabilização? Eu estou aqui pulando na cama, mano Como é que está aí? Dá para gravar? Dá para estabilizar legal? Eita desgraça Essa câmera é gostosa Tá zurra A câmera E aí, como é que está? Está boa mesmo A captação de áudio? Estabilidade de imagem? E aí, como é que está acontecendo? E aí, como é que está acontecendo? Olha, as configurações de câmera é ok Agora, o que mais me chamou a atenção É que esse aparelho estreia O modo noturno da Motorola Chamado de Night Vision Eu apaguei tudo aqui Deixei tudo num breu Para captar a foto Só para ver se o aparelho Realmente é isso mesmo Que eles dizem E, mano, olha só o resultado Que eu consegui Eu fiquei surpreso, né? Então, se tiver um pouquinho de luz Já ajuda muito Agora, um detalhe O modo noturno só tem na câmera principal Geralmente, essas empresas Não colocam o modo noturno Na câmera frontal Aí, eu vou instalar o Gcam Vou ver se esse aparelho Pega o Gcam Só que ele tem processador Exxon Vai ser difícil A gente vai ter que esperar um pouco Para surgir uma versão Que seja compatível com o aparelho Mas, a gente vai testar E depois vai trazer mais vídeos Sobre isso aqui, ok? Agora, eu já sei Muita gente vai questionar Ah, ele tem processador da Samsung É processador meia boca Que é isso e aquilo Mano, ele tem um processador Exynos 9610 É um processador que É geralmente incorporado Em smartphones intermediários premium É da Samsung? É Mas ele cumpre o que promete? Também cumpre Ele consegue rodar todos os jogos Disponíveis nas lojas de aplicativo Como, claro que vai ter uma limitação Porque esse processador É como se fosse um da série 600 Da Qualcomm Então, ele tem quadro de memória RAM Que também ajuda muito no desempenho Na execução dos jogos Além disso, o armazenamento interno dele O jogo que você vai instalar Vai ficar na memória interna, obviamente Essa memória é muito rápida Ela processa as informações muito mais rápido Que as memórias comuns Então, tem todo um conjunto Tem o processador Exynos 9610 Que geralmente é incorporado Em aparelhos intermediários premium Tem 4G memória RAM E também tem o armazenamento Que é memória rápida Então, você vai ter um conjunto muito completo Então, um aparelho que foi lançado Com R$1.999 Muita gente vai questionar Ah, tá muito caro, tá muito caro Claro, dentro de alguns meses Esse preço baixa E levando em consideração Um aparelho da Xiaomi Que tá sendo comercializado aqui Se você pegar um aparelho da Xiaomi E for vendido com custo do Brasil Você sabe que ele vai ser Vai ter um preço muito elevado O Redmi Note 6 Pro, por exemplo Ele é comercializado oficialmente Por R$1.999 O mesmo preço é desse aqui Porém, esse aqui Tem armazenamento dobro, né? 128 GB Tem algumas funcionalidades E o Redmi Note 6 Pro, por exemplo Não suporta o modo noturno Nem o Gcam Nem o Gcam você pode instalar Então, tem várias limitações aí Então, vai do gosto de cada um Tem gente que prefere comprar Um aparelho mais caro Mas comprar com garantia Tudo certinho As pessoas que querem pagar mais barato Mas não tem garantia Aí compra a Xiaomi Isso vai do gosto de cada um Eu não tô falando pra você Comprar um ou outro Isso aí vai do gosto de cada um A decisão final é sua Até porque é você que tá gastando Seu dinheiro Mas, de forma geral Foi o que eu fiquei comentando lá Com a galera, né? Eu achei o aparelho interessante Achei o preço bacana também Pra o que ele entrega Claro que dentro de alguns meses O preço baixa Aí vai compensar mais ainda E além disso Já tem loja Que tá comercializando ele À vista Por R$1.799 O mesmo preço Do lançamento Do Moto G7 Plus Mas aí vai do gosto De cada um Outro detalhe interessante também Que eu achei que a Motorola Foi bem generosa Foi na capacidade da bateria Porque na versão anterior Muita gente questionou Sobre o display Que era apenas HD+, Agora é Full HD+, A bateria era de apenas 3.000 mAh Agora é 3.500 mAh O que permite você fazer O uso do smartphone Muito mais prolongado Se fosse um smartphone Com bateria de 3.000 mAh Apenas Então tem todo um conjunto Além de tudo isso Ele vem com o adaptador Turbo Power, né? Que você consegue recarregar rapidamente 15 minutos Você consegue ele ter Metade da carga do smartphone Então tem todo um conjunto, pessoal Vou precisar de mais alguns dias Experimentando o smartphone Para trazer um vídeo Mais aprimorado aqui Com comentários mais profundos Sobre o Motorola One Vision E aí, o que você achou? Deixa nos comentários aí Sua proposta Sua sugestão Para o próximo vídeo Sobre esse smartphone Deixa nos comentários Larga seu like aí também Vou também deixar o link De compra na descrição do vídeo Sugerindo o melhor preço Então, eu vou ficando por aqui Por hoje é só, pessoal Um abraço e até a próxima E aí, o que você achou?